O que é que você joga Free Fire, acompanha nosso canal de game DJ Jucato na produção Toca no parque é gol Que hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Que hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Que hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Que hoje nós tá no comando Camisa 10, carrega o metrinho no peito Reflexo perfeito da perfeita imperfeição Me fez dois, fiz algo que cê não queria E essa é minha maneira de cê ser o campeão Eu sou um repórter e sopo, sou um bruxo Todo time que passei deixei uma história minha De abaixo da média Hoje é vida de luxo Fizemos essa mágica sem usar varinha Toca no parque é gol Que hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol 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 Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Toca no parque é gol Hoje nós tá no comando do show Não me dá gola Acabei de comprar uma casa lá no Guarjá Ela quer colar Ela tá no meu japa E o meu sorriso vale mais de 20k O meu skit dá cash que eu mandei importar Jogado caro, menofavelado Em cima do foco nós temos o que falar Faz o T da tropa do bruxo Da tropa do bruxo Yeah Tirei o meu mundo Faz o T da tropa do bruxo Da tropa do bruxo Yeah Me lembra Do chapéuzinho Lembra das bolas lançadas O bruxo atacante Do trecho até o morante Do elástico entordante Os narradores gritavam Olha a letra, ele é o cara Era reverenciador Pela torcida do adversário É a letra, é o mito R10 é meu grito Era aplaudido de pé Comemorava com chamba no pé E o sinal da Nike sabe como é Era reverenciador Pela torcida do adversário Eu me lembro dos olhinhos Me lembro do chapéuzinho Lembro das bolas lançadas E com o braço de volta Era o bruxo atacante Do trecho até o humilhante Meu time tá entrando no campo E tá jogando bonito E os meninos Seguindo Só em placa no hit É Não vem falar que foi sorte Porque foi tudo o propósito de Deus Nós não joga pra perder, nós joga pra ganhar Porque nós quer vencer Não vem falar que foi sorte Porque foi tudo o propósito de Deus Nós não joga pra perder, nós joga pra ganhar Porque nós quer vencer Não vem falar que foi sorte Porque foi tudo o propósito de Deus Nós não joga pra perder, nós joga pra ganhar Porque nós quer vencer Não vem falar que foi sorte Porque foi tudo o propósito de Deus Pra nós jogar pra perder, nós jogar pra ganhar Porque nós quer vencer Entrei no game, fiz mais um show Deixa que Martins se lembra de mim Olhares maldosos me invejou Almejando tudo que eu consegui Pra continuar, vim ressaltar, tô bem vestido Pra te lembrar, foi tudo mal entendido Cê deixou passar, você me tirou como um lixo Cheguei pra ficar, sou a volta do pedido Fiz por amor, não tô querendo amor E sempre foi assim Quem conheceu as dores, escolheu não mais ficar perto de mim Provei outros sabores, a vida sempre é lavada com gin Esqueci os humor e ninguém ganha nada Sei lá, fiz por amor, não tô querendo amor E sempre foi assim Quem conheceu as dores, escolheu não mais ficar perto de mim Provei outros sabores, a vida sempre é lavada com gin Esqueci os humor e ninguém ganha nada com a mão de mim Toca no Pai Queiro, hoje nós tá no comando do show Toca no Pai Queiro, hoje nós tá no comando do show O que que falta aí da música, DJ? Falta só passar mix E amanhã os caras passam uns Uns caquinhos na voz pra melhorar mais ainda Amanhã tá pronto, será? Tá Mas vai mandar pro bruxo, pá Pensou dar certo, mas vai gravar o clipe lá, pô Pensou? Estão geral mandando a música lá pro Ronaldinho Pra roubar a tropa do bruxo também Fazer acontecer Tu tem a música, né, pai? Pra fazer? Se você der Eu? Tenho É, mas a específica do celular, né? Você lembra qual era? Esqueceu já, né? Lembro, não Era um menor que trabalhava, ele perdeu o emprego Aí o pai dele batia na mãe dele Ele só tinha que reclamar da vida Mas sempre ele orava à noite É, aí depois ele arrumou o emprego E aí só agradece Mas sempre agradecendo O meu não tendo nada Vocês vão ajudar ele aí, então Marche Sim Sim Obrigado.